Salve galera, muito bom dia Olha o tamanho disso aqui gente É muito alto A gente tá aqui nas margens do Pistão Sul Aqui ó, lateral do Carrefour Em Taguatinga, Distrito Federal Vim trazer a madama no trabalho O herói tá ali, o oeste tá logo ali atrás TGS, Taguatinga Shopping tá ali Pátio Capital, esse prédio verde Do outro lado desses prédios aqui É a avenida, é uma via né, Distão Sul Encontrei com isso Com essa mega estrutura aqui ó Tá descarregando uns equipamentos Aparentemente muito pesados ali Precisou de toda essa estrutura ó Carregando aquelas caixas enormes ali ó É fera demais cara A engenharia eu fico encantado com Com a inteligência do homem né Desenvolver esse tipo de equipamento é Um negócio muito fera viu Caso das etiquetas Isso aí deve ser máquina pra Rodar Colocar nome em camiseta Dessas coisas assim né Não sei não, é uma hipótese né Mas é um trem gigante viu Olha, ah já recolhi um pouco ali Mas olha aí Céu de Brasília ó Céu azul, céu limpo Sem um resquício de nuvem Olha o tamanho da criança lá ó As caixas ó As caixas nem precisa dizer de onde veio né As letrinhas lá risa e embaixo Tudo em chinês né Certeza vieram Certeza vieram de fora né Transpesos A máquina toda reforçada Certeza o cara pra operar Você precisa de um treinamento violento Porque ele vai e invade a coisa aérea né Então tem toda uma segurança pra operar isso aí Porque se isso aí bate numa rede de alta tensão Já o eras né Vai levar pra outro lado agora Tirou do caminhão Deve levar lá pro outro lado da loja Imagina o custo de uma operação dessa ó Só pra tirar ali É Duas, quatro, seis caixas Precisa mobilizar um equipamento desse né Isso com certeza custa caro né Com certeza Custa caro Os caras tão combinando alguma coisa ali sobre Ah Agora voltou a subir Isso mesmo Vai levar pro outro lado lá do prédio Agora aí é onde entra a rede né O cara lá na frente passa informação pra um no meio Do meio passa pro final aqui e vai baixando né Porque o cara que tá operando aqui Ele não tá vendo nada do lado de lá Aí tem que haver sintonia entre as partes aí Pra não fazer coisa errada Não baixar no lugar errado né Tá baixando bem discreto Tá baixando lá Maneira bem comportada né Foto da capa aqui ó Feito É isso aí 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 Canal de Rio Andrade fazendo rastro aí por Brasília Nesse instante aqui em Itaguatinga né Registrando esses trens diferentes que a gente vê na rua aí Beleza Aí ó Cochão mole 34,90 Peixe tamba aqui 15,90 Eu entendi que essa parede aqui tá tomada de preço Não é o caso de hoje né E aqui pessoal é onde acontece a feira dos carros viu Nesse intervalo aqui ó Aqui E entrando na rua lá de trás Na avenida que tem aqui atrás É onde acontece a feira dos carros Tem um vídeo aí no canal que eu fiz Eu vou voltar aqui depois Fazer uma pesquisa de preço Vou voltar Galera forte abraço Simbora ali trabalhar Tamo junto Aí pessoal a operação A gente filmou aqui antes Eu me despedi ali Mas como é um negócio bem diferente Tá tirando a primeira caixa ainda Material da China aí ó Com certeza da China Vamos passar aqui devagarinho Nosso carro é baixo Passa aqui tranquilo Mas é um trem arrojado viu 45 mil quilos Beleza Agora é verdade Registro feito Vamos voltar pra casa né Um abraço Um pedacinho lá dele trabalhando né